Boa noite gente, estou passando aqui só para dizer para vocês que a live de hoje com o Zé Lito ela teve que ser adiada, vocês estão vendo aqui, tecnologia assim mesmo né e o PC não quis funcionar de maneira alguma, estava tudo pronto, iluminação, tudo prontinho aqui mas infelizmente a máquina não quis funcionar, não quer ligar de maneira alguma e nós iremos adiar para uma outra data que será divulgada em breve muito obrigado pela compreensão de todos, fiquem com Deus